Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Hoje o vídeo é... o tema do vídeo é abrindo os presentes que eu ganhei de dia das crianças Então vamos lá e já vai deixando o seu like se você gosta desse tipo de vídeo Bom galera, esses foram os presentes que eu ganhei, não dá pra ver e nem eu descobri Gente, eu só tenho 6 anos e esperei até esse dia pra gravar pra vocês O dia das crianças foi ontem e eu recebi esses presentes tipo ontem e de ontem Então tive que esperar até ontem Eu vou começar a abrir esse que ele já tá rasgando aqui Eu tô lendo da minha prima Nossa gente, que legal, o que que é isso? Nem vi Como é que eu tô falando o nosso que legal? Acredito! Gente, é uma casinha do hamster O hamster é esse ratinho de brinquedo Que você liga ele, ele vai andando Aqui é a trilhazinha pra ele ir até a casinha Ele vai... ele vai voltando pra casinha dele Olha que fofo Agora ele vai... ele vai ser esse... que é flores né galera Deixa eu deixar esse aqui... pode arrasar? Que legal gente... eu vi um vídeo da Manuela Você viu lá na nua em barulho de ele? Eu vi um vídeo dela mostrando o... O frio e 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 fr aqui é o pimentão verde e aqui é peixe, aqui é milha, aqui é carne, aqui é ovo, aqui é batata, aqui é o potinho de batata e aqui é o prato que vem Ah, vamos fazer um grande velho Gente, o coração dispara Meu Deus, abre, calma aí gente, já vou aparecer aqui pra vocês Gente, é o fogão do Masterchef, olha aqui no forno Gente, olha, do Masterchef, vem até com esses, olha, o forno, tem frango dentro Ah, eu vou abrir, pode? Pra mostrar pra vocês Eu também tô super curiosa, eu nem vi, gente, eu nem vi, pra falar a verdade, eu nem vi Vou rasgar mesmo a caixa Porque eu não vou Ah, tá assim Né, Mariana, de vez de Olha Olha aqui Olha, tem até o botão, mas o botão não faz nada Deixa eu ver o forno Olha gente, dá pra você tirar isso Acho que dá pra tirar, não sei muito bem Mas eu não vou tirar, só quando eu quiser por alguma panela Eu não vou mostrar muito porque aí o vídeo fica enorme E aí depois, né, fica difícil pra plantão editar É uma torradeira É uma torradeira do Masterchef Será que é a torrada, Sai? Gente, tem sido aqui o Masterchef Olha aqui Deixa eu abrir Meu Deus Eu pensei que ela ia baixar Olha, tem aqui E aqui Vou pôr de volta Ai, que legal, gente Vou abrir este É mais uma coisa do Masterchef Quanta coisa, só a Masterchefa A Masterchef A Masterchefa É o liquidificador que tá todo Desmontado Virei a Masterchefa Essa é a parte dele Gente, que legal Ele tem um negocinho pra virar E essa é a torre Vamos montar ele Gente, ele gira Aí tem isso daqui Mas isso é só pra fingir Ele não aumenta nem abaixa Gente, eu já sei o que é isso Eu também vim no canal no YouTube A menina tinha isso no canal no YouTube A menina tinha o mercadinho do hamster É o mercadinho Ele vem com o hamster Ele vem com o hamsterzinho aqui Vem com o hamster Ele vai andando No mercado E olha que legal Eu já sei tudo, né? Que eu vi o vídeo Ele tem uma travinha Pra ele não sair andando direto Ai, gente Deixa eu aproveitar aqui rapidinho E mostrar esse daqui pra vocês Deixa eu mostrar Eu vou montar a trilhazinha aqui A produção pode pôr no rápido Voltei Liguei o ratinho E vou mostrar pra vocês Como funciona Aqui tem uma trava Pra esse carrinho Não anda O ratinho para Por quê? Porque essas coisas Vão cair dentro do carrinho Aí ele vai esperando aqui Que as coisas vão girando Eita, caiu E vai fazendo o pedido dele Aí, deixa eu desligar ele Coitado Aqui é bem legal, né? Que dá pra você Gente Isso daqui puxa Ah, gente Entendi Você puxa pra ele Começar a andar de novo Que assim ele trava Pras coisas caírem Você puxa Ele sobe Pra ele andar Tá Agora eu vou pôr o carrinho aqui Pra mostrar pra vocês Ele andando Parou E agora Vai E ele vai com o carrinho Vamos lá Agora eu não cabri esse Que eu tô Ah tá Que eu tô super curiosa Tá em formato de bola Oxi É trollagem? Gente, desculpa por não ter falado Tipo, esse da minha voz Da minha tia Até que Era pra não ficar tão Lombo Gente Eu amei, gente Só Que se vocês deram bastante like Se inscrevendo no canal E ativar o sininho da notificação Eu vou fazer um vídeo Só abrindo a LOL Então LOL Vai pra lá Ai Ele Pela Baixa Parou Eita Puxa Ah Essa é a irmãzinha Ela Vai lá Com a sua Mãe Ah Que fofo Ah Gente Que bonitinho Deixa eu ligar ele Ele tem algum botão Tem Olha Ele muda Beijinho Agora eu vou desligar ele Deixa eu deixar ele Bom, pessoal No próximo vídeo Eu vou abrir essas duas LOLs E Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho da notificação Um beijo Tchau 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 Pessoal Tô dentro dessa bola Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma